As vendas do comércio varejista em novembro do ano passado tiveram um aumento de 0,7% na comparação com o mês anterior. Com isso, o volume de vendas registrou o nono mês consecutivo de alta. Em relação a novembro de 2012, as vendas do varejo cresceram 7%. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, nove das dez atividades pesquisadas registraram alta, com destaque para a venda de veículos e motos e artigos farmacêuticos.